5, 3, 2, 1 DJ A Máquina de tocar, tocar, tocar sucesso Talvez você nem lembra mais de mim Quem sabe não queira lembrar É só que até hoje eu não ia esquecer De tanto quanto a gente se amou E de tudo que a gente passou Apesar de tudo a gente foi feliz Ou se está tocando a nossa canção E vamos dançar Mas de tudo aqui é a primeira vez Que a gente vai se tocar Que a gente vai se tocar Uh, 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 uh Juro eu tentei Não consegui Mudar esse seu jeito Tão arrogante Nunca pensei Que fosse assim Às vezes sensível E tão provocante Seria bem melhor Nunca ter te conhecido Quem sabe assim talvez Nunca teria sofrido Agora é tarde eu sei Pois sem querer por ti Me apaixonei Agora é tarde eu sei Pois sem querer por ti Aqui a música Não! Não, não, não para Te amo com todo carinho De um jeito todo especial Amor, amor, estou sozinho Sonhando, esperando você Te amo com todo carinho De um jeito todo especial Amor, amor, estou sozinho Sonhando, esperando você Vem ver, com fé um amor não correr A música não, não, não para Eu tenho dois amores Você me explica Quando ela descobriu que eu as amo iguais E veja minha vida como é que fica Se três amores, um é pouco, dois é demais Eu tenho dois amores Você me explica Quando ela descobriu que eu as amo iguais Toda novela tem o seu final Fiz o papel de um homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho dois amores Tenho dois amores Tenho dois amores Tenho dois amores A máquina de tocar, 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 sucesso A música não, 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 não para Oh, 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 oh Eu sou brasileiro, eu sou nordista, sou latino-americano, da boca do Amazonas Aqui é só tristeza, amante, dizer paixão Sou um aventureiro, caribeiro do sertão A máquina de tocar, tocar, tocar sucesso Venha meu amor, não me deixe assim, preciso de você, aqui perto de mim Tenha dó, venha por favor, estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar, me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Ficar com você é como o sonho acordado, tudo vê Sim, aqui, não sei Um dia se passa, mais apaixonado estou, ó lua que vem, traga ela por favor É a minha joia rara, meu pedaço do céu Ficar com você e sonhar a cada vez O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel, logo em seguida ao pé Depois tem de mansinho querendo agradar O amor faz umas bonitas pra me conquistar Como você fez esse seu jogo de querer me amar O meu amor virou brinquedo pra ti É o DJ Brown, a citação de entrega Ei, não brinque comigo assim Não diga que somos amigos Eu ainda amo você Sei, quanto tempo já se passou Mas em mim quase nada mudou Eu ainda espero você Hoje alguém me falou de você E disse que você perguntou por mim Eu estou aqui Me dê um sinal Que eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Eu estou aqui Me dê um sinal Que eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje guardei por você Com toda magia E encanta teu olhar Que nunca mais poderei esquecer E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje guardei por você Com toda magia E encanta teu olhar Que nunca mais poderei esquecer Se eu cantar Se eu cantar E cantar Eu cantarei Só por você Se eu chorar E chorar Eu chorarei Só por você Se eu esperar E esperar Eu esperarei Só por você É meu amor Eu te amo tanto Vem por favor Me julgar meu branco A máquina de tocar 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 sucesso C.J. Brown Que surpresa agradável Eu aqui de frente Com você Nessa festa de amigos Todos dançando pra valer E que tal se a gente Se entrosasse pra dançar E no meio da dança Você deixasse eu lhe beijar E foi assim Foi assim Que renasceu nosso amor Foi assim Numa festa de amigos Onde a gente Onde a gente dançou E entre abraços e beijos Muito papo rolou E voltou a ser forte O nosso caso de amor Que surpresa agradável Eu aqui de frente Com você Nessa festa de amigos Todos dançando pra valer E que tal se hoje É o DJ Brau A associação do Brega Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer você Quem mandou você crescer Com este corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser Meu bem Garota Não seja louca não Não seja louca não Veja pra quem dá seu coração Garota 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 Em Macapá Eu vou me banhar na fazenda Praia de Araxá Quando eu cruzar O barco zero A linha do Equador Vou te enviar Um cartão postal Peço de amor E a praça E a praça Izaacuri Vou na fortaleza Em Curiaú Linda a natureza A praça Izaacuri Vou na fortaleza Em Curiaú Linda a natureza Quando eu cruzar O barco zero Em Macapá Eu vou me banhar Na fazenda Praia de Araxá Quando eu cruzar O barco zero A linha do Equador Vou te enviar Um cartão postal Faço tudo pra te encontrar Meu amor Você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você Sem você não sei viver Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra em meu lugar A você me dediquei E meu amor te entreguei Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Faço tudo pra te encontrar Meu amor Você não está em nenhum lugar A máquina de tocar A máquina de tocar Sucesso Menina do mar Menina do mar Você não está em nenhum lugar 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 Alcançando o nível máximo em audiência Enquanto isso, a concorrência está lá embaixo Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou um papudinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo Que é aqui pro meu companheiro Ô garçom, mais uma cerveja Eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no teu bar Por favor, me deixe no chão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja E eu quero jogar essa paixão Sou um profissional papudinho De carteira na mão Ô garçom, mais uma cerveja E eu quero jogar essa paixão Quando eu partir, não quero ver você chorar O nosso amor que é tão grande, nada vai mudar Levo você no meu pensamento Eu desejo de logo voltar Como lembrança me deu um sorriso Pra me acompanhar Guarde em seu peito os nossos momentos de felicidade O amor é forte, vence barriga e supera a saudade Nem vejo a hora de estar novamente De regresso aos braços seus Voltarei para sempre E jamais tirei a Deus A máquina de tocar A máquina de tocar Sucesso Baby, baby A gente terminou E agora o que restou Só lembranças de um grande amor Baby, baby Você foi muito especial Mas que legal Foi te conhecer Agora te desejo mil felicidades É de coração, é pura verdade Você merece ser feliz Com outro alguém Quando estava com você Era tão gostoso Tão lindo o seu jeitinho Era carinhoso Quando só você chamava O meu nome pela cor Agora o que me resta É encontrar alguém Que tenha as qualidades Que você tem Que a família dela Não se envolva Um romance a dois Só posso te dizer Que já estou legal A procura de uma mina Multiversal E essa mina Meu amor Não pode ser você Baby, baby A gente terminou Hoje nos verde das matas, majestade e sabia Vamos fazer serenata, majestade e sabia Hoje é luar de prata, majestade e sabia Com vida João de Barco, majestade e sabia Banhando na cachoeira, vi sapiar laranjeira Com seu lindo cantar, fez eu se apaixonar Por majestade, sabia Por majestade, sabia Pra o majestade, sabia Por majestade, sabia Pra o majestade, sabia Pra o majestade, sabia Hoje nos verdes das matas, majestade, sabia Vamos fazer serenata É o Juscei Brau, a citação do Brega Quando você me diz que me ama, é legal, é gostoso, é bacana Eu gosto de saber, mas pra gente ficar, é bom perceber Se o meu jeito de ser, combina com você Se você me quer, tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender, depois da gente se entender Se você me quer, tem que saber do que eu gosto Pra não se arrepender, depois da gente se entender A máquina de tocar, tocar, tocar sucesso É o DJ Brau, a citação do Brega A cada dia que passo eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais voando Vem, chega mais perto, meu bem A cada dia que passo eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais voando Vem, chega mais perto, meu bem Não faz assim comigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Vale, refalhe, mexa esse corpo, vem comigo Dance, me lance nesse swing, vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Vale, refalhe, mexa esse corpo, vem comigo Dance, me lance nesse swing, vou contigo Não me diga não Não me diga não Meu amor, vem pra mim Manda a luz, Bregas Sucesso Cada dia que passo eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais voando Vem, chega mais perto, meu bem A cada dia que passo eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego mais voando Vem, chega mais perto, meu bem Não faz assim comigo Não faz assim comigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Vale, refalhe, mexa esse corpo, vem comigo Vem, chega mais perto, meu bem Quem me diga não Tu, 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 qual é que só vive a me olhar? E eu aqui de pé, sem coragem de falar Será que você me quer? Diga logo por favor Seja lá o que Deus quiser Eu só quero teu amor Não dá para esperar Estou louco por você Eu só quero te amar Meu amor há pra valer Se você me aceitar Uma coisa vou dizer Eu vou sempre te amar Nunca mais te esquecer Vem me amar Eu já tô indo, amor 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 Tu, 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 qual é que só vive a me olhar? E eu aqui de pé, sem coragem de falar Será que você me quer? Diga logo por favor Seja lá o que Deus quiser Eu só quero teu amor Não dá para esperar Estou louco por você Eu só quero te amar Meu amor é pra valer Se você me aceitar Se você me aceitar Uma coisa vou dizer Eu vou sempre te amar Nunca mais te esquecer Vem me amar Eu já tô indo, amor Vem me amar Eu já tô indo, amor Vem me amar Eu já tô indo, amor Vem me amar Estamos encerrando Obrigado pela presença de todos E no próximo Dêem muito mais 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 Obrigado.